...com o melhor do humano, e nós temos hoje dois convidados muito especiais. São dois Rodrigos e uma Lígia, Rodrigo Terra, da Árvore Experiências Imersíveis. E a gente tem aqui Rodrigo Arnault, que é o diretor de inovação do Esconderijo e toda a parte de soluções de VR do Mundo 360. Um prazer, Lígia. Muito bom. Eu acho que o ponto aqui hoje, toda vez que a gente traz especialistas de XR, VR, AR, então realidade imersiva, realidade aumentada, todas as possíveis realidades construídas a partir do não biológico, a provocação do programa hoje é... Realidades imersivas, seremos construtores de mundos em cima do mundo? Arquitetos de memórias? Esse é o objetivo aqui, tá? Então VR, AR, pra muito além de videogame, a gente tem coisas como VR, máquina de empatia, a gente tem pontes de viagem e espaço-tempo, a gente tem acesso a memórias, a gente tem arquitetura de memórias novas, e na melhor ou mais simples das hipóteses, nós teremos isso como portas pra visitar mundos digitais. Eu queria que vocês começassem a contar um pouco da história de vocês nessa jornada, vocês são duas grandes vozes de inspiração pra mim. Vamos desmistificar? Ok, videogame, nós gostamos de videogame, que a gente entra o corpo inteiro dentro, mas é mais que isso. Rô, Rô, quem começa? Bom, a minha jornada imersiva, se assim posso dizer, começou em 2000 e... final de 2014 pra 2015, que eu comecei a me interessar muito, né? Eu venho do mercado de TV e foi muito através da pesquisa na área de transmídia e novas mídias, toda a atividade que a gente fazia e faz na associação na era transmídia. Eu acho que eu comecei a entender mais... Eu sempre fui muito ligado à tecnologia também, então eu sempre tentei, dentro de projetos na área de TV e na área de cinema, tentar fazer com que as pessoas, os produtores, diretores, os grandes produtores, etc., entendessem o papel de novas mídias pra dentro da comunicação e pra dentro do conteúdo, né? A gente não chamava de conteúdo, a gente chamava de programa de televisão e chamava de filme, né? A gente não chamava de conteúdo. Ok. E aí, a grande questão é que não existia um olhar pra isso, como qualquer tipo de ciclo de tecnologia, né? A gente tava preocupado em fazer a televisão ficar redefinition e não se preocupar com um negócio que chamava YouTube, streaming ou whatever, dessas coisas, né? Perfeito. Então, desde muito cedo na carreira, eu fiquei sempre tentando puxar essa questão sobre o entendimento de tecnologias e as novas mídias que se formam em cima do uso da tecnologia. Com tecnologias imersivas, não foi diferente. Então, no final de 2014, eu comecei a me reconectar. Na realidade virtual, eu sempre vi coisas, né? Virtual Boy, todas aquelas coisas dos anos 90. Era tudo muito legal, mas era... Enfim, era uma curiosidade que seria uma revista, não era uma coisa muito aplicável. Mas a partir de 2014, com o DK1, o Oculus DK1, que era um kit de desenvolvimento que foi lançado na época por um jovem menino chamado Palmer Luckey, né? Que foi depois o... Ele é o fundador da Oculus, né? Que foi comprado pelo Facebook. Eu comecei a olhar pra realidade virtual de um outro jeito, mas não deixando de ser curiosidade, começando a olhar pra uma coisa... Hum, isso aqui talvez tenha uma... Acho que é uma mídia interessante, né? Ok. E aí, foi através também de um evento de TV do mercado de broadcast, né? Que eu fui representando a Era, a Era Transmídia. Fui falar sobre... Eu já tinha começado a pesquisar a realidade virtual em 2015, mas nesse evento, no final do ano, foi quando... Me reencontrei com hoje o meu sócio, que é o Ricardo Justos. Ele estava, na época, como diretor de inovação na Record, e a gente começou a reclamar, falando... Ah, emissora, saco, ninguém inova nada, não sei o quê. Ainda não tinha dado um ponto de virada, estava começando a dar um clique... Nesse povo todo. É, nesse povo todo. Hoje a gente fala, nossa, o movimento, assim, de inovação está violento. Mas, cara, back in the days, assim... No back in the days, cinco anos atrás? Cinco anos atrás. Parece que ele está falando de cinquenta anos atrás, né? Não, cara, faz cinco anos atrás, assim, a questão era ainda muito incipiente em relação a que rumos tomar na área de entretenimento e conteúdo, né? Perfeito. E aí, foi lá que nasceu a gênese da Árvore, né? Que é a nossa empresa, junto com o Eduard, que é o nosso sócio também. O Eduard que vem do mercado financeiro. Eu e o Ricardo, a gente vem do mercado de TV. E o Ed veio do mercado financeiro, mas também com sempre uma verve de querer olhar para o startup, de botar tecnologia para rodar, tecnologia disruptiva e o caramba. Sempre quis também ter um movimento como esse. E nunca tinha encontrado uma ideia, uma força e uma ideia capaz aqui no Brasil, né? Sempre a gente estava olhando lá fora e lá fora a gente sabe que a competição ela é um pouco mais avançada. Não quer dizer que a área é mais avançada, né? Mas a competição ela é mais acirrada e o dinheiro também é maior. Então é mais difícil também você conseguir desenvolver negócios nessa área. E aí, no final de 2015, surgiu a gênese da Árvore. A Árvore mesmo surgiu lá por meados de fevereiro de 2017. Dois anos depois, um ano e meio depois. Com mais maduro, com óculos de realidade virtual já tendo entrado no mercado. Já com um ano de empresas de realidade virtual tendo lançado suas primeiras experiências. Quando eu falo isso, é no mercado comercial, né? No mercado. Não mais como um protótipo, não mais como algo a desenvolvendo. Exato. Um mercado existindo comercialmente, você podendo comprar um óculos numa partilheira. E aí, foi quando também nessa gênese da Árvore que eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Não só eu, como sempre fui diretor, né? Então, assim, eu tenho uma paixão por contar histórias, né? Sim. Só que eu sempre fui muito também ligado à técnica, né? Sempre muito ligado a como contar essas histórias, né? Então, por isso que essa ligação com a tecnologia é muito grande. E aí, com isso, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nos estudos também. Agora, não mais só de como a gente conta as histórias, mas como as histórias são percebidas pelas pessoas. Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu vou te cortar aqui, porque... A vontade. Eu acho que a gente tem que começar a freimar um pouco disso. As pessoas estão achando que a gente vai ser um grande jogo de videogame, ou então vai ser um filme que eu vou poder visitar do ângulo que eu quero. E tem toda uma narrativa específica, tem todo um design específico. E eu acho que tem muitas dúvidas. Então, vou até aproveitar e deixar aqui, de novo, reforçado o WhatsApp da rádio. Se vocês quiserem perguntar coisas para o Rodrigo ou para o Rodrigo, ambos têm capacidade de responder todas essas perguntas. O WhatsApp é o 973136617. E a gente vai ter toda essa conversa aí disponível em qualquer mídia social. É só digitar Rádio Geek e BR, que vai encontrar isso tudo depois, caso você esteja no meio dessa transmissão e queira ver ela inteirinha. O ponto é... Vou puxar de você para o Arnaud. Arnaud, eu acho que o Rô, ele para a fala dele falando sobre narrativas específicas para a VR. Não é só você pegar um ângulo e achar que eu vou entrar dentro só porque eu vou filmar de um ângulo diferente. Mas eu tenho experiências que, dessa nova mídia, elas acabam sendo criadas. E o que você faz lá no esconderijo, como você é um especialista nessas narrativas 360, e principalmente em uso específico na ponta, eu adoro tudo o que você faz na medicina. Como é isso? Para além do entretenimento, para além do videogame, e eu pensar isso na medicina. Como é que as pessoas conseguem encaixar tudo isso? Ah, é uma inovação aplicada, né? Obrigado pelo convite, Elígia. É um prazer estar com o Terra aqui. Oi. Pela primeira vez junto com o Terra, participando. Pela primeira vez na terça-feira, dia 6 de julho, de agosto. A minha vida, desde os 8 anos de idade, foi pautada por criar alguma coisa aplicada, né? Eu nunca me interessei muito em descobrir, assim, por que a lâmpada acendia. Mas sim, ligar ela no meu tênis, apertar um botãozinho no meu bolso e meus tênis piscarem, né? Fiz isso com 8 anos lá no Hotel Recanto São Cristóvão, em Campos do Jordão. Maravilhoso. Eu fui refletir isso há dois anos atrás, né? Que minha mãe me contava e tal, né? E eu lembro dessas cenas, eu usei um pisca-pisca de carro, aqueles fios paralelo vermelho e preto, e eu peguei um interruptor de parede e liguei, só que eu andava no meio das crianças fingindo que nada estava acontecendo, e meu dedo ficava acendendo e piscando, né? Maravilhoso. Então é aquele, que muitas vezes ao longo da minha carreira, né? Na Globo, na minha empresa, assim, nas associações, alguém fala, pô, o Rodrigo é aparecido, o Rodrigo quer aparecer. E eu fui aprendendo com isso, não deixar, ter um lado negativo, né? De você querer aparecer, então hoje eu tomo muito cuidado, fico muito mais introspectivo, né? Mas isso é uma característica minha, né? Sim. Eu gosto de ser extremamente diferente, né? Então, se eu pudesse aqui estar com uma roupa diferente de vocês, eu poderia fazer isso, né? Eu tenho que me segurar, porque senão vão achar que eu estou fora do ambiente, sabe? Ok. A gente fica calejado da vida. E aí eu sempre percebi que eu não me interesso muito em saber como é que é feito, sabe? E em um certo momento eu falava assim, há uns 5 anos atrás, 10 anos, eu não quero saber como é o carro elétrico, eu queria usar um carro elétrico. Só que sempre eu estudei muito, né? Estudei eletrônica, estudei engenharia da computação, fiz mestrado em inteligência artificial, pós-graduação em negócios, né? E sempre eu me peguei, né? Fazendo essa análise do passado, que realmente eu não me interessava em descobrir as coisas, sabe? Isso foi bem curioso, já que eu era um gêniozinho, um nerd, um geek, mas eu tomei essa consciência. E como eu trabalhei? Eu trabalhei em 5 empresas com carteira assinada e fui sócio, sou sócio hoje de 2, né? Mas eu fui sócio de 5 empresas. Então eu sempre naveguei entre o mundo empreendedor e o mundo, né? Como você é funcionário de uma empresa, mas tendo que ter o empreendedorismo lá também, né? Sem dúvida. Então, na minha carreira profissional, tanto em empresas quanto funcionários, eu percebi que eu sempre trabalhei com inovação aplicada. Então, por exemplo, na Globo eu sempre estudava alguma coisa para fazer, ou para o jornalismo, ou para o esporte, ou para o entretenimento, de algo funcional. Perfeito. Então, ah, vamos criar alguma coisa para o Big Brother. Então nós criamos o batimento cardíaco para os participantes do programa. Eu não sabia. É, e a gente, eu era uma equipe de São Paulo, a gente era muito distante do Rio. Mas enxergaram com a gente essa possibilidade. Depois, vários outros projetos para o jornalismo, aquele flutuador que navegou no Rio Tietê, que tinha câmeras a bordo e tal, e mostrava toda a poluição do Rio. Foi um reality show, praticamente isso, né? Reality News, né? É. E foi premiado em Amsterdã, né? Então, assim, no IBC, né? O primeiro prêmio da TV Globo fora, lá na TV Globo de São Paulo, né? No evento internacional, na área de engenharia. Então, assim, eu sempre percebi que era a tecnologia aplicada. E a realidade virtual me impressionou muito, né? É curioso, Terra sabe disso. A gente, nos cursos que a gente faz sobre MAMP, que é uma metodologia de projetos transmídia aí pelo Brasil inteiro, nas últimas edições eu andei levando esse livrinho aqui, que é do Steve Mann, né? Ele fala Intelligent Image Process, né? Ok. O Steve Mann é o pai dos wearables. Ele que inventou o óculos de realidade aumentada, que a gente conhece hoje. Deixa eu dar uma olhada. Se alguém der um Google aí, né? Steve Mann com dois Ns ao final, vai encontrar a Father of AR Glass. Ok. E ele inventou isso em 1978, né? Que é o iTap, né? Que era um trambolho que ele usava, né? Parecia com aquele Google Glass inicial, uma mochila. E ele tinha algumas aplicações, por exemplo, em supermercado. Você olhar na sua geladeira, olhar nos supermercados, e o óculos te avisar o que está faltando na sua geladeira. Então, quando eu estive lá com... E eu estive com ele na Universidade de Toronto, porque quase dois meses lá, assim que eu me formei em 2001, na faculdade. Então, eu fui para lá em 2002. Ele já estava com isso muito avançado. Ele era desde 78, né? E ele me mostrou aquilo, e eu vi que era muito acadêmico, algo que não tinha... Como eu digo hoje no grupo, quando alguém fala alguma coisa nova, eu falo, mas já está vendendo? Se não, não me interessa, porque eu tenho essa cultura minha, né? Então, eu não me interessei por isso na época. Eu só vi ele, bati foto, fiz selfies com ele, né? Porque estava lá no laboratório de engenharia, eles me receberam super bem, os estudantes lá. Mas não... E esqueci ele por 15 anos, né? Fui lembrar dele... Tenho umas fotinhos com ele aí. Ok. Fui lembrar dele... Fui lembrar dele há dois anos atrás, porque eu falei, peraí, acho que eu tenho um livro desse cara, um livro que custou quase 300 dólares, né? E eu me interesso muito por imagem, né? Eu fui fazer o mestrado em processamento de imagens, né? Então, ele também virou uma referência para mim na época, como que ele reconhecia os objetos na gôndola do mercado, né? Com os algoritmos e tal. E eu acabei fazendo mestrado nessa linha de reconhecimento de imagens, né? E aí, a gente, por causa do Era Transmídia, começamos a fazer essas pesquisas em várias áreas de inovação, né? Inteligência artificial, internet das coisas, né? Biohacking, transmídia, né? E a realidade virtual, realidade aumentada, era uma das opções que a gente estudava. E, de repente, um mundo de empresas investindo bilhões, né? Microsoft, Magic Leap, Facebook, ODG, Meta. E aí, nós começamos a ver as aplicações disso. E quando lançou o Cardboard, eu me interessei muito, um produto pronto que você poderia fazer com caixa de pizza, né? E aí, em 2016, eu, lá no SXSW, do Salsa by Salsa, que é o maior evento de criatividade e economia criativa aí do planeta, né? 300 mil pessoas, né? 400 mil pessoas na última edição, em 15 dias. Eu vi um rapaz, eu e o meu sócio na época do esconderijo, o Dimas, né? A gente viu um rapaz andando com óculos desses na rua, né? Atravessando a rua, a gente parou ele. Ele falou, ó, estou usando esse óculos porque no futuro todo mundo vai utilizar. Ok. E eu já quero aprender, né? O que que essas pessoas vão, como elas vão interagir com óculos na rua, né? A gente achou aquilo muito perigoso, né? Porque se apagar o óculos, ele é atropelado, né? E aí, a gente começou a refletir sobre aquilo e a gente lançou uma ideia. Falou, pô, vamos lançar um cardboard em revistas, impressa, com encarte, né? E as pessoas podem montar isso em casa, nessa pegada da democratização aí da realidade virtual, né? É barato, né? Em torno de 20 reais, né? A gente vende esse kit. E lançamos, em 2016, num evento até de um dos diretores da Era Transmídia, que foi o Fábio Rofnick, né? No primeiro evento de realidade virtual que ele fez aqui no Brasil, né? Que hoje chama Hyper. Aí que eu comecei a observar isso, né? Então, a gente lançou uma revista de forma aplicada, as pessoas podiam usar. Só que eu não me interessava pela teoria de como o cardboard era feito. Eu copiei lá do Google. Ok. E fez a coisa com você. Fiz algo melhor, porque o Google tinha cinco partes de papelão. Então, eu modifiquei para serem só duas partes, não precisar de cola, para qualquer pessoa poder montar isso em casa, sem nada adicional. E peguei os vídeos do YouTube que estavam em realidade virtual daquele jeito e publiquei. E na última hora, um parceiro ofereceu conteúdo exclusivo, né? De dinossauros. A gente acabou lançando com isso também. Mas isso não me interessava, assim, em ficar produzindo muitas coisas. Porque o mundo está produzindo isso. Eu queria mostrar o óculos, sabe? Um laboratório de medicina diagnóstica dos maiores grupos do Brasil viu aquela revista, viu no meio mensagem, nos procurou e quis colocar a revista para as crianças e adolescentes durante o procedimento de vacina. Que é o vídeo famoso, que as pessoas olham e as crianças conseguem tomar a vacina sem todo trauma de ver uma agulha chegando, né? Exato. Sempre que a gente conta isso, vem a reação desse vídeo famoso, como é o vídeo que você comentou hoje de holografia. Isso. Que viraliza na família. Esse da vacina viralizou nos WhatsApps da família. Só que existe um gap ali, né? Entre esse vídeo e a nossa apresentação ali em setembro de 2016. Nós fomos no laboratório, fizemos testes com vacinas, com coleta de sangue, né? Com os diretores da empresa. Inclusive, quem fez o teste na época foi o filho da família do Medina, né? O Ricardo Medina, ele foi um dos diretores que testou a solução. Qual é a diferença? Porque eu quero entrar ainda na... E a gente tem aqui um tempo limitado. Qual é a diferença exata do que as pessoas receberam e do que vocês entregam? É, a gente colocou aquele óculos como uma opção, só que teria que sofisticar aquilo para ser algo que durasse bastante tempo no laboratório. O óculos de papelão, ele vai durar semanas, porque ele estraga. Então, nós colocamos outro tipo de equipamento, né? Dentro dos laboratórios, eles analisaram aquilo, a gente apresentou aquilo, só que eles quiseram esperar um pouco pela questão da idade das crianças, né? E aí passaram alguns meses, uma outra agência, que é a OUGV, junto com a Vetor Zero, desenvolveu esse vídeo conhecido da vacina. Ganharam três leões em Cannes, foi no primeiro trimestre ali de 2017. E nesse momento, quando eles lançaram, mas um mês antes de eles irem para a premiação de Cannes, esse grupo me procurou para a gente estartar todos os processos. E nós instalamos isso. Mas é semelhante aquilo, porque pensa assim, quem está escutando, eles querem entender qual é a diferença. É o mesmo, é um vídeo onde você recebe um conteúdo imersivo com dois tipos de plot points dentro do vídeo. Um, quando você recebe o gelinho. É, o gelzinho. E o segundo, que é para você derrotar um monstro, por exemplo, com a energia que você está recebendo, que no caso estão tirando o seu sangue. Essas narrativas, elas são muito semelhantes. E são reais. E você aplica em quantos lugares hoje, atualmente? Hoje a gente tem 120 clínicas de vacina, inclusive a aldeia indígena, no Mato Grosso. E também em laboratórios de medicina diagnóstica, né? E também em hospitais públicos e privados, né? São 100 mil pacientes hoje atendidos com essa solução. Perfeito, Arnal. Eu preciso te cortar aqui, porque eu preciso perguntar desse lado aqui também, uma outra coisa. Acho que o grande motivo pelo qual eu quis trazer essa pauta hoje era porque rolou outra viralização. Essa é a antiga, mas tem o lance do virtual e a viralização da parte toda da Microsoft, falando que agora a gente tem um holograma através do óculos de realidade aumentada. As pessoas, com certeza, se não receberam, vão receber nos próximos dias da executiva que pega um óculos e o holograma dela pula e fala uma língua que não é a dela, com a mesma assinatura de voz. Então, ajuda a gente a entender o que aconteceu ali e o quanto daquilo já é real ou foi só demo e foi só show. É, tem uma parte show, tem uma parte palco ali, né? Que é importante também, até inclusive pra... Muito do que o Arno colocou, né? Assim, você precisa mostrar a tecnologia também pras pessoas pra elas conseguirem começar a tangibilizar, trazer pra realidade que aquilo ali não é só uma viagem de ficção científica, mas, assim, é um negócio que existe hoje, tá rolando, tá acontecendo, né? Então, esse vídeo da Microsoft foi agora numa das conferências que a Microsoft participou. É uma executiva que trabalha na divisão que um dos produtos é o HoloLens, né? Então, esse óculos de realidade mista, né? Já na versão 2. E a grande sacada é que a Microsoft ela tá investindo numa cadeia inteira, né? Não é só a ponta do produto, né? Não é só o HoloLens, mas é também como se cria o holograma, né? Então, existem estúdios da Microsoft hoje no mundo em que você entra e você grava, você copia você mesmo. Mas vamos... Explica. Não é Blade Runner, né? Não é Black Mirror ainda. Você copia a sua superfície, quer dizer, é um estúdio que tem várias câmeras e você é transformado num modelo 3D. Mais ou menos como esses... Tem shopping de você tirar uma foto e você imprimir? Sim. Em 3D, quer dizer, tem em vários lugares agora, né? Aqui no Brasil e fora. É o mesmo princípio, né? Isso se chama captura volumétrica, porque é uma maneira de você capturar a imagem e você gerar um volume, um arquivo 3D. Com isso, são esses estúdios da Microsoft, eles têm umas câmeras mega avançadas, então conseguem uma imagem super bem definida. Você fala, nossa, copiaram a mulher, né? Mas não é só isso, né? A questão da voz dela, né? Que tem a tal da assinatura digital, né? E da voz, né? Tem uma assinatura de voz ali, que é o timbre, né? Os harmônicos que saem da nossa voz, etc. Aquilo é uma outra coisa que está totalmente ligada à inteligência artificial, né? Ok. Que a parte do holograma, ela é uma parte... Ela vira um objeto 3D, né? E a inteligência artificial é que está fazendo essa conversão aí de ela falar uma língua que ela não fala, né? Que é uma língua ou que ela não seja nativa ou que ela nunca soube falar. Então, existem os processos. Aí a Microsoft vem vendendo um monte de serviço delas, né? É o... enfim. E, Ro, a gente vem falando bastante, principalmente Microsoft, que ela se posicionou muito B2B, né? Com esse Hololens. A gente não tem tão fácil como o Rift, como todos os outros para comprar. E aí ela vem e faz um negócio desse que qualquer um que hoje é speaker e tem uma pancada de gente que é, que dá a palestra e a torta a direito, ficou encantado com a possibilidade, de repente, de se ter em outras línguas e em 3D. O quanto que isso vai chegar em partilheira? E quando vai chegar? E o quão vai ser fácil? Porque ali teve todo um show e um estúdio. Você estava falando alguma coisa sobre virabufo? É, a Microsoft, ela tem o plano desses estúdios. Tem um, por exemplo, tem um em São Francisco, tem um em Londres, se não me engano tem um na Austrália. Tem alguns aí que começam a aparecer no mundo com esse setup, né? Essa tecnologia toda da Microsoft, que é um estúdio. Mas o grande objetivo dela é transformar esse estúdio numa cabine de foto. Então, hoje, né? A gente não tem cabine de foto mais porque tem o celular, né? O celular acabou com a cabine de foto, né? Mas a ideia é que voltem as cabines de volumetria. Sei lá como é que vai ser o nome comercial desse negócio. Mas você vai entrar e você vai se escanear e aí você já tem o seu avatar fotorrealístico, né? Que é esse negócio de você parecer com a realidade, né? Então, a tecnologia dela é embrionária nesse sentido, porque ainda você precisa de uma... de tela verde, né? Pra você fazer recortes, você precisa de câmeras e etc. Mas, aos poucos, essa tecnologia ela vai reduzindo de tamanho, reduzindo de tamanho, reduzindo de tamanho. Uma das provas disso é o Kinect 4, que é a versão nova. Lembra do Kinect? Aquele lá do Xbox, todo mundo brincou quando foi lançado. O Kinect 4, por exemplo, ligado à plataforma de inteligência artificial da Microsoft, você consegue ter, por exemplo, coisas nessa linha. Escanear em 3D um objeto. Exato. Escanear e botar ele pra traduzir, né? Botar ele pra fazer o tal do Deep Learning, né? Fazer o aprendizado de máquina, fazer com que ele entenda qual que é a assinatura da sua voz e colocar ela e fazer você falar coisas que você não disse. É, que é o tal do Deep Fake, né? Todo mundo já viu um presidente, um político, que um pintor tava ali rodando e, na verdade, você acha que ele falou e não falou. E é perfeito e é muito difícil identificar o erro ou a falsidade. É, por isso que o Deep Fake é o uso, vamos dizer, nocivo dessa tecnologia. Esse vídeo da Microsoft é o, vamos dizer, é a benesse, né? A narrativa boa do uso da tecnologia, né? Pensando em Black Mirror, naquele episódio que o rapaz morre e a mulher resgata, ele compra um corpo, né, de borracha, sei lá, com uma textura. O Deep Fake ali é incrível, porque ela vive com ele e depois, né? Queridos, a gente poderia falar pelo resto da eternidade sobre esse assunto. E eu sei que ele é denso e a gente vai fazer um programa dois, porque eu acho que tem mais coisa pra conversar. Mas a gente tá com dois minutos. Eu queria que vocês fechassem em 30 segundos. Onde é que as pessoas podem encontrar vocês? Pra poder entender mais o que faz a árvore, pra poder entender mais o que faz o esconderijo, e pra poder entender a usabilidade de tudo que vocês colocam à disposição de VR, AR, XR no mercado. Vocês são grandes referências de pessoas que aplicam tudo isso, né? Despede e conta onde achar. É, super obrigado também pela audiência. Pessoal, eu adoro o rádio ao vivo. É maravilhoso, né? A gente tem que ajustar. Com grau, com muitos graus de vontade. Árvore você encontra na árvore.io. A gente tá no Facebook também. Árvore Experiências Imersivas ou Árvore Immersive Experiences. Muito do que a gente tá produzindo, a gente compartilha lá. E pra ter um contato direto, mais direto, podem ir nos Voyagers, que são as nossas unidades, nossos mini parques de entretenimento em realidade virtual, que ficam no Shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo. No Shopping Morumbi Town Shopping, também aqui em São Paulo. E agora também no Shopping Pátio Batel, lá no bairro do Batel, em Curitiba. Lá você pode ter contato direto com o melhor da tecnologia e do conteúdo, principalmente em realidade virtual. não só games, mas também experiências imersivas. Então pode levar a família inteira, pai e mãe, multiplayer, arena, escape. E já fiz o meu jabá. Maravilhoso, porque assim, eu brinco que a quantidade de óculos de ponta, todos juntos, por metro quadrado maior que a gente tem aqui na América Latina. Vai lá. Bom, pra quem tiver interesse na questão da vacina, da coleta em realidade virtual, vrmundo360.com, tem a revista mundo360.com também. O esconderijo criativo, né? .com ou esconderijo.xyz, que a gente é o X de tudo, né? Que a gente foca em inovação aplicada. Perfeito. Então a gente tem montanha-russa em realidade virtual, né? A gente pensa em como utilizar o que já está pronto, né? Essas soluções do mercado, aquelas que a gente já pode comprar em prateleira e aplicar ela em algum negócio, né? Na área de turismo, na agricultura, na área de saúde, principalmente, onde a gente, hoje, estamos mais fortes, mas também na arquitetura. Então, uma consultoria ali de inovação. Esse é o posicionamento do esconderijo criativo. Deixo aí o meu WhatsApp, pra quem tiver interesse, né? 11-9-969-8-8-5-5-5-3. Estou aí à disposição, hein? Maravilhoso, Rodrigos. Eu fecho, então, dizendo que a gente conseguiu dar uma fechadinha na notícia que rodou nesses últimos 15 dias, né? Mais informações, procurem eles. Rodrigo Terra, Rodrigo Arnault. É fácil de encontrar. E façam perguntas. Eles são pessoas que são de acesso digital importante. A gente responde. Responde, responde, com certeza. Pode perguntar, a gente responde. Bom, se você pegou o finalzinho, se você quer entender quando Tecnomagia vai acontecer, todas as certas-feiras, às 15h, até 15h30, e todas as reprises possíveis e imagináveis em todas as mídias sociais da Rádio Geek. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. Muito bom. Valeu.